Canal DJ, o som bom que você vive! Até a próxima! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que acontece é que ele responde Responde O que acontece é que ele responde 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Canal, 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 DJ Canal, 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 E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.